A gente sabe, né, nós todos, que estamos vivendo um momento muito diferente, um momento muito especial nas nossas vidas, que nós nunca imaginávamos passar na prática, como vem acontecendo, esse momento da pandemia. E é claro, cada um de nós vem buscando formas de lidarmos com isso, vários estudos vêm sendo feitos, mas na prática, até antes dessa fase, até antes desse momento que nós estamos vivendo, o mundo já estava muito diferente. Esse slide mostra, de maneira muito clara, a quantidade de luzes que se acendem na nossa direção, a cada dia, a cada momento. A quantidade de informações que chegam até nós, o tanto de estímulos que chegam até nós, e que acabam competindo pela nossa atenção, pelo nosso interesse. Eu costumo dizer que nós lidamos num ambiente absolutamente repleto de estímulos, e cabe a cada um de nós conseguirmos nos sobrepor, fazermos com que aquilo que nós dizemos, a forma como nós dizemos, atinja o outro de uma maneira melhor. Então, se trata de um mundo absolutamente globalizado, onde o nosso contato é sem limites, um mundo super conectado, com acesso fácil a informações, e com uma diversidade imensa, que faz com que ele seja tão rico e tão diferente, para cada um de nós. Num mundo como esse, a gente só tem uma possibilidade, a comunicação efetiva. É só ela que é capaz de nos inserir nesse mundo. E eu tenho certeza que, quando a gente pensa em comunicação, dá para ter uma ideia bastante clara do tanto que esse processo é desafiador. Do tanto que cada um de nós, muitas vezes, dizemos algo, e o nosso interlocutor entende algo diferente. Quantos mal entendidos que a gente acaba gerando nas nossas relações. E isso acontece porque, na prática, comunicação não é o que sai da minha boca. Comunicação é o que chega lá no ouvido do nosso interlocutor. E a gente tem aí um caminho do meio que é permeado pelas experiências, pelas histórias de vida, pela bagagem que cada um de nós traz. Então, como nós estamos diante de um desafio, claro, é essencial que a gente entenda a importância da preparação. E é essencial que a gente procure conhecer da melhor maneira como esse processo se dá para que a gente possa interferir de maneira efetiva. Então, veja, quando a gente se comunica, nós construímos percepção. E isso é especialmente importante por três razões. Primeiro, porque é algo muito rápido. É já nos primeiros segundos de contato que o nosso interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Segundo, é algo que acontece de forma absolutamente inconsciente. O outro não sabe porquê nem como, mas ele registra uma impressão. E terceiro, assim que nós somos impactados, nós reagimos ao outro. Então, olha só, eu estou te contando que o conjunto de respostas, o conjunto de retornos, o conjunto de reações que você tem na sua vida depende basicamente da forma como você comunica, da maneira como você constrói percepção no seu interlocutor. Isso, claro, é especialmente importante por duas razões. Primeiro, porque traz uma baita responsa para o nosso lado. não dá mais para você falar nossa, eu estava lá com um projeto tão bacana, mostrei para o meu chefe, ah, mas acho que ele estava de mau humor, ele não gostou. Não posso mais dizer isso. E ao mesmo tempo, claro, isso traz uma grande autonomia. Nós começamos a perceber que sim, nós podemos ser os responsáveis pelo efeito positivo que nós queremos gerar no nosso interlocutor. Então, a gente aprende muito que para a gente estabelecer conexão emocional, existe um sujeito chamado David Rock que nos mostra três características que a boa comunicação deve ter. Ele defende que um comunicador eficaz precisa ser sucinto, específico e generoso. A comunicação sucinta é aquela que vai direto ao ponto, é a comunicação que entrega as informações necessárias e suficientes para que o nosso interlocutor nos compreenda bem. Tem a ver com o que um outro autor chamado Norman Kestenbaum diz sobre o poder sobre o poder do suficiente. Nós todos temos a nossa bagagem enorme de dados, de informações. Agora, para aquela situação de comunicação, o que é suficiente para que eu me faça entender? A segunda característica é sermos específicos. Para sermos específicos, nós temos que ter foco, nós temos que direcionar o nosso cuidado, a nossa atenção para aquela situação, descrevendo de maneira clara e bastante específica aquilo que nós queremos demonstrar. Mas só isso, gente, não é suficiente. Quando a gente ouve falar de assertividade, o que acaba acontecendo? Se eu for sucinta, específica, eu consigo um bom grau de assertividade, eu consigo traduzir a minha mensagem de uma maneira clara, efetiva. Só que só isso não é suficiente. Eu preciso caprichar também numa outra parte dessa história, que é a construção da empatia, que é ser generosa na minha maneira de me comunicar, demonstrando cuidado com o meu interlocutor. E eu quero compartilhar com você agora um exemplo de uma pessoa que faz isso com maestria. É uma pessoa que foi considerada uma grande líder neste momento em especial de crise que nós estamos vivendo. Jacinda Arden, primeira ministra da Nova Zelândia. Jacinda conseguiu conduzir esse momento de crise de forma absolutamente eficaz. Ela foi capaz de transmitir para as pessoas, de construir percepção de uma grande empatia, de muita assertividade e, claro, consequentemente, ela conseguiu gerar reações colaborativas. Eu sempre digo que quando a comunicação é efetiva, bem feita, ela gera como reação respostas colaborativas. Ela gera adesão às nossas ideias, às nossas propostas. E Jacinda só conseguiu o nível de sucesso que ela teve porque ela conseguiu se comunicar dessa forma com as pessoas da Nova Zelândia. Observe nesse trechinho de comunicação o tanto que ela utiliza palavras simples, palavras acessíveis às pessoas. Repare como ela se ocupa do sentimento do outro, como ela se coloca demonstrando que ela reconhece a emoção e o sentimento das pessoas. Dá só uma escutada. Eu estou falando diretamente com todos os novos de hoje para dar tanto certeza e claridade como nós podemos enfrentar com a Covid-19. Durante algumas semanas o mundo mudou e mudou muito rapidamente. Em februário, seria unimaginável para cerrar Nova Zelândia mudou. para o mundo. E agora, tem sido um passo evidente como lutamos com a Covid-19. Isso é porque estamos experiencing um evento unprecedented, um global pandemia, que em Nova Zelândia, nós mudamos a lutar por ir mais forte e ir mais rápido. Eu entendo que todo esse mudança creates ansiedade e incertidência, especialmente quando é mudançar como vivemos. E agora, o que poderia ser mais importante do que isso? Então, obrigado por tudo que você está fazendo. Por favor, seja forte, seja kind e unir contra a Covid-19. Então, é um discurso claro e absolutamente voltado para o acolhimento do outro. E é claro que dessa maneira ela consegue resultados efetivos. Então, é essa combinação de assertividade com empatia. E quando a gente analisa, né, essas duas características aí da boa comunicação, é interessante a gente levar em conta que existe uma linha com dois extremos. Quando a gente observa a condição, como a pessoa se coloca. Numa ponta dessa linha, nós temos a passividade. Nós temos um padrão passivo de comunicação. uma pessoa com padrão passivo tem dificuldade de explicitar com clareza aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, aquilo que ela espera do outro. Uma pessoa no extremo passividade adora que o outro adivinhe aquilo que ela quer. E é claro que é uma condição que traz muita frustração. Porque nós não podemos depender da resposta do outro no processo de comunicação. Nós temos que trazer para nós a proatividade de nos fazermos entender bem. Então, esse é o padrão passivo. No outro extremo dessa linha, nós temos o padrão agressivo. Uma pessoa padrão agressivo consegue explicitar claramente aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja, aquilo que ela espera do outro. Só que ela faz isso sem o mínimo cuidado com o interlocutor. a gente pode dizer que no meio desse caminho e aqui nesse extremo a gente vai ter sofrimento também. Porque da mesma forma que o passivo deixa de ver aquilo que ele propõe ser atendido, o agressivo também. Porque ao gerar essa construção de percepção de agressividade, ele leva o outro a uma postura defensiva se a pessoa for menorzinha do que ele ou de ataque se a pessoa for mais forte do que ele. então em nenhuma das duas pontas aí existe resposta colaborativa. E a nossa grande busca é pelo caminho do meio, é pelo equilíbrio, é pelo padrão de comunicação que traga a assertividade, que traga o caminho do meio entre você ser capaz de transmitir de forma clara aquilo que você pretende, só que embalado com o cuidado com o outro, embalado com o tom de voz que atinja de maneira cordial o olhar, a expressão do corpo que demonstre o seu interesse em se aproximar e gerar conexão com o seu interesse.